Eu sei porque ainda perco meu tempo com balada Muito menos sei porque ainda caixa minha risada Não tenho motivos pra comemorar Acho que eu tô rindo é pra não chorar Não tenho você pra chamar de amor Não tenho ninguém pra dividir a minha cerveja Minha tarde esquentou Parece pior essa situação Me embriagando por meio litrão A beira de perder o que me resta de educação Matendo e o c**o nesse telefone E é sempre assim Quando eu preciso você vai sumir Matendo e o c**o nesse telefone E é sempre assim Quando eu preciso você vai sumir Tentei seguir a vida mas não consegui Atende aí Eu não tenho você pra chamar de amor Não tenho ninguém pra dividir a minha cerveja Metade esquentou Metade esquentou Desse telefone É sempre assim Quando eu preciso você vai sumir Matendo e o c**o nesse telefone É sempre assim Quando eu preciso você vai sumir Matendo e o c**o nesse telefone É sempre assim Quando eu preciso você vai sumir Quando eu preciso você vai sumir Eu vou te seguir a vida mas não consegui Atende aí Atende aí Atende aí Eu nem pensava Não enxergava O peito de homem chonado Da cegueira brava E o corpo tentou avisar Esse pobre inocente E o que os olhos vão ver Coração não sente Oh baby Pra que isso? Deixou da tia de maté no carro Pra deixar vestígios Oh baby Pra que isso? Deixou da tia de maté no carro Pra deixar vestígios E afiaram voz Aquele pique cê já sabe Eu nem pensava Eu nem enxergava O peito de homem chonado Da cegueira brava E o povo tentou avisar Esse pobre inocente O que os olhos não vê O coração não sente Oh baby Pra que isso? Deixou da tia de maté no carro Pra deixar vestígios Oh baby Pra que isso? Deixou da tia de maté no carro Pra deixar vestígios Oh baby Oh baby Pra que isso? Deixou da tia de maté no carro Pra deixar vestígios Oh baby Pra que isso? Deixou da tia de maté no carro Deixou da tia de maté no carro Pra deixar vestígios Uh! Por mesmo que a gente Se Quê namorar comigo? Essa semana vai Eu sou da putaria E não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Namorar comigo, não tem que dar de falhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Namorar comigo, não tem que dar de falhaçada Eu sou da putaria, não tem que dar de falhaçada Namorar comigo, não tem que dar de falhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Namorar comigo, não tem que dar de falhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas errada 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 errada